Fala galera, aqui quem fala é o Pox, vamos lá para o Pox Responde edição número 8, tá? Lembrando vocês que vai aparecer nas perguntinhas aí o símbolo de um Pikachu, isso quer dizer que a pessoa é membro do meu canal, tá ok? Caso você queira se tornar membro, me ajudar financeiramente e fazer, né, ajudar tudo isso a acontecer e se manter, você pode ir aqui embaixo, logo abaixo do like, lá já aproveita, deixa o seu like, isso é muito importante, você pode se tornar um membro, você clica lá, vai ter escrito lá todas as coisas que você ganha, etc. Isso é bastante importante, tá ok? Vamos lá, estamos com bastante perguntas hoje, eu quero ser um pouco mais breve para não ficar tão maçante para vocês, beleza? Vamos começar com uma pergunta bastante grande aqui do Cássio, ele manda aqui, ó, o Pox, queria saber da sua opinião, a sua opinião da contratação, o novo jogador da Boston, o alemão, para quem não sabe, o alemão vai para o World League. Você acha que ele terá chance no time, já que ele irá disputar a vaga com outros suportes, o alemão poderá de alguma forma trazer a experiência adquirida na gringa e ajudar o jogador da seleção brasileira, ou mesmo abrir portas para uma eventual ida de outros brasileiros para o World League? Penso que exista um certo preconceito com relação aos jogadores SA, o que você pensa a respeito disso, tá? Vamos por partes, tá? Eu acho que sim, na verdade, o suporte que está lá hoje, ele já tem, vamos dizer assim, um tempo de casa maior, então ele está um pouco mais habituado a essas coisas, tá? Porém eu acho, não só eu, mas outras pessoas também, do meio, profissionais, a gente acha o alemão melhor. Então pode ser que o alemão entre direto, sim, caso ele pegue esse entrosamento rápido, mas caso não, ele não vai entrar porque ele é pior, mas porque ele talvez precisa se habituar mais, né? Precisa ficar um pouco tempo ali, um pouco mais de tempo, para ter essa experiência mesmo de jogar na World League. Não adianta a pessoa ser muito boa, mas a coisa lá é um pouco diferente, a comunicação, o entrosamento, mas eu espero que ele entre sim, e eu aposto que ele entre, tá? A outra pergunta é, experiência adquirida na Grimm, os jogadores da seleção, sim, eu acho que o alemão indo para lá, quando rolar outra Copa do Mundo, ele pode trazer e ajudar muito a seleção brasileira aqui, com várias estratégias, vários pensamentos, assim como, né, quando a gente foi viajar para lá, em uma semana que a gente ficou lá nas duas Copas, a gente aprendeu mais do que um ano aqui, a gente voltou com uma bagagem muito grande, principalmente a galera da antiga BGH, né, que hoje é Beized, voltou com uma experiência muito maior, então, quando o alemão for para lá e voltar para cá, voltar não, porque a gente diz voltar para a seleção brasileira, de jogar junto, vai trazer muita experiência para a galera, sim, e eu acho que o alemão, estando lá, pode abrir portas, sim, para a galera do SA. Existe um preconceito, sim, vocês até ouviram falar do caso do Bustio lá, que falou que a galera do SA não vai para lugar nenhum, sei porque eles ainda tentam, o cara falou isso, então, sim, existe um preconceito, então, talvez o alemão consiga mostrar que a galera do SA tem, mano, pode jogar de frente, bater de frente com a galera e pode até ser melhor, né, então, a gente espera isso, a gente vai ver nessa próxima season do Overwatch League, no próximo ano, vai começar o que, em fevereiro? Acho que é isso, eu não sei, eu sei que a primeira partida, se não me engano, é com o New York já, velho, é uma pedreira aí, vamos ver o que vai rolar, eu estou muito ansioso. O Danilo mandou aqui, ó, o que você acha da briguita nas rankeds? O GOAT com meta deixou o jogo mais chato? Sim, o GOAT deixou o jogo mais chato, porque o Overwatch parou de ser um FPS, né, começou a se basear somente em cooldown, em skills e jogar em grupo, mira já não é mais importante, faz muito tempo já, muita gente desanimou, principalmente eu, né, que sempre fui um jogador que prezou por mira, que gosto de... é um desafio você sempre melhorar esse tipo de coisa? E cara, a briguita, eu sinceramente achei que ela acabou com pouca graça do jogo, né, eu tenho vários motivos por ter deixado jogar ranked, e um desses motivos foi o Doomfist e a briguita, que são dois personagens doentes aí, que a Blizzard acabou criando, mas com esses nerfs aí, eu acho que agora ela deixou de ser realmente um... sei lá, ela era um tanque, na verdade, que acabava ajudando na cura, agora com esses nerfs aí, eu acho que ela realmente entra ali na gama de suporte mesmo, e para de ser tão chata igual ela era, enfim, eu acho que é isso. O Luan mandou, fala meu irmão, beleza? Beleza, é nóis. Você acha que Overwatch é um jogo que atrai novos players no cenário atual de games? Eu acho que sim, tá? Apesar de Overwatch não conseguir segurar esses players, ele consegue atrair bastante pessoas, porque ele tem uma vitrine boa ainda, entendeu? Eu acho que as pessoas sempre falam, nossa, mano, você acha que vale a pena comprar Overwatch? Vale a pena sim, cara, porque quando você está começando a jogar, é a época que você mais vai se divertir com o jogo, que é muito... Cara, eu lembro na época que comecei, era muito gostoso de jogar Overwatch, cara. Eu queria sempre mais, mais, mais... Mas com o tempo você vai melhorando, você mora no Brasil e sabe que a Ranked aqui não dá para você manter um mestre sequer, que a Ranked aqui vai... Sei lá, você é um mestre, você cai em partidas 3, 200, 3, 300. Você começa a aprender mais sobre as coisas e vê que a galera erra demais, a galera tem muita gente que não se importa com nada, e quanto mais você aprende, mais você fica triste com Overwatch, principalmente aqui no SA, né? Então é por isso que eu falo que Overwatch não segura tantas pessoas, mas eu acho que atrai ainda sim, tá? Vamos lá, o Polesa mandou... Você não pensa em votar com Overwatch, mesmo jogando Ranked com time fechado? Ou pelo menos time com 4, 5 amigos? Cara, por enquanto, eu estou tendendo a votar depois do que acontecer, o Godz vai sair e tal, mas o que me ainda, tipo, não quero jogar é porque eu não vejo uma melhora na minha jogabilidade. Porque, cara, eu sou uma pessoa que gosta de competir, é por isso que eu jogo Overwatch só Ranked, não gosto de jogar Quick Play, não gosto de jogar Heróis Misteriosos, e blá, 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 blá. Eu gosto de competição, cara. E quando a própria Blizzard capa essa competição aqui, tipo assim, hoje todo mundo no SA é diamante. A pessoa que é mestre não vai conseguir manter aquilo, ela chegou e vai voltar. Então quando você começa a jogar Ranked e fala assim, e começa a pensar, mano, eu estou aqui, eu não vou sair daqui, porque a Ranked daqui é uma merda, velho. A Blizzard não ajuda, eu vou ficar no diamante, vou bater no mestre ali, vou voltar, a não ser que eu jogue lagado com 200 de ping no NA, que eu não quero, não quero. Eu não sou esse tipo de pessoa que precisa ficar provando coisa, que precisa pegar GM. Cara, eu posso, eu tenho capacidade de pegar GM lá fora, mas eu não quero. Eu quero jogar com o ping baixo, acertar meus headshots, brincar. Mas eu quero fazer isso de modo que eu tenha um futuro, eu tenha algo pra competir. Atualmente eu não tenho. Não tem mais o sistema de desempenho por SR no SA, ah, isso aí capou a Ranked. E jogar com pessoas, 5 amigos, você demora 30, 40 minutos pra achar uma partida. E eu não tenho essa paciência, não tenho esse tempo. Numa live isso é chato, entendeu? Pra gravar com a galera, você tem que juntar a galera, fazer a galera toda bater o mesmo horário, esperar 40, 30 minutos pra... Não tem como então fazer esse tipo de coisa, tá? Basicamente isso. Falei que ia ser rápido, mas eu acabo me prolongando. O Pink mandou. Pox, qual foi a sua maior dificuldade em fazer o canal do YouTube e da Twitch? Não foi, está sendo ainda. É crescer, você ser visto. Eu acredito muito no meu trabalho, eu acredito muito na qualidade que eu trago no esmero, né? Em todas as coisas que eu faço aqui. Eu sou chato pra qualidade, sou chato pra informações. Sempre quando eu trago algo de novo aqui pra ajudar, pra ensinar, eu sempre passo pelos profissionais a informação primeiro, pra não ficar falando nada de errado. Eu gosto de trazer a informação certa, tá? Então eu sou chato com isso. Mas às vezes todo esse trabalho, cara, você posta o vídeo, bate aquelas visualizações, aqueles pouquíssimos comentários e fala, poxa, será que vale a pena, tá ligado? Então, você acaba fazendo com que isso vire uma paranoia, mano, tá ligado? Então é bem complicado isso aí. Tô passando muito por esse bloqueio, não bloqueio criativo, mas esse, será que vale a pena tudo isso? Então, eu acho que a dificuldade é isso, é você ser visto dentre tantas pessoas que hoje tem, porque hoje em dia é tudo muito mais globalizado, é muito mais fácil você pegar qualquer câmera que tenha uma qualidade boa e ser um youtuber, ser um streamer, tá? Basicamente isso. Vanessa mandou, você é responsável por me tornar uma jogadora melhor de Overwatch. Muito obrigado, então, por acompanhar e conseguir absorver as dicas, porque muita gente que assiste não consegue, né? Siga muito as suas dicas, mas tem uma dificuldade, soma em tanque e suporte. Faça bem o meu papel de suporte, curo, fica atrás do escudo, não dou as caras, mas com tanque, sinto que não cumpro 100% do meu papel, porque é o role mais difícil, tá? Vi nos seus vídeos as dicas com o Ren, a importância do tanque, tem alguma dica que eu devo anotar num post e ler todo dia pra ser um bom tanque? Sobre Zarya, alguma dica de como subir mais rápido com a ult dela? Muita gente não utiliza o M2 da Zarya, porque quando você tá muito carregado a energia da Zarya, aquele splash de M2 dá muito mais dano, ele dá dano em área. Então, normalmente, quando você tá jogando com um time adversário que sabe jogar, que fica sempre agrupado, quando você usa muito M2, você dá dano em área, em geral. Então, isso ganha muita ult, tá? Você saber utilizar muito o M2 da Zarya. Já sobre tanque, é você ser agressivo, cara. Ser agressivo não é simplesmente sempre abrir espaço, mas é não deixar os tanques adversários abrirem espaço e diminuir o seu espaço, entendeu? O tanque bom é aquela pessoa que, por mais que esteja ruim, por mais que você não vai conseguir abrir espaço, mas também você não vai dar espaço. Você não vai dar espaço pro time jogar, você sempre vai estar pressionando, você vai abalar psicologicamente o cara, porque ele fala assim, nossa, aquele Reinhardt, se eu chegar perto dele, eu vou tomar uma marretada. aquelas áreas, chegar perto dela, ela vai apertar W, vai me matar. Overwatch não é só um jogo de ser bom ou ruim, é você afetar o psicológico, cara. Você já jogou naquela rank de que você, tipo, você cai contra aquele cara que é um Genji God, uma Tracer absurda, você fala, puta merda, vou sofrer o jogo inteiro. quando você vê aquela Tracer, aquele Genji, você já fala, meu Deus, então você acaba tremendo na base. Então, Overwatch é um pouco desse jogo psicológico e com o Tanque, que é o regente dessa orquestra, que é o time, você consegue fazer isso muito bem, porque ele que vai mostrar a agressividade do seu time e abrir esse espaço e, pelo menos, não deixar que o time adversário abra esse espaço, tá? O Marlson mandou, fala se o nerf na briguita vai acabar com a comp Goats. Tá, ele mandou aqui o que foi nerfado. Galera, eu acho que vai sim, tá? Eu até conversei com o Timatei antes de responder essa pergunta, o Timatei é o técnico da Basage, é um cara que é bicampeão da Contenders aí, então ele tem muita, muita credibilidade no que ele fala. Ele fala que sim, tá? A galera lá fora já tá treinando, por mais que ainda esse... na Contenders, por exemplo, não estão nesse patch ainda, mas tá muito forte a... o McCree M2 tá forte, mas tá bastante forte também a Ashe, boostada por uma Mercy. Então, a Ashe, a Mercy boost a Ashe, a Ashe dá o zoom, tá ligado? O tiro scoped dela que dá bastante dano. Tá rodando até comps de Mercy boostando o Ashe, boostando o Widowmaker, Double Sniper, essas coisas. Então, talvez a Ashe entre no meta sim, porque, pra quem tem boa mira, é realmente uma boa, uma boa pedida aí. Quem sabe o McCree também volte com seu M2, tá dando bastante dano agora, né? Vamos ver, vamos ver, tem que esperar, mas eu acho que realmente a Goats já era depois desse nerf aí. Apesar de muita gente tá achando que também a Goats pode ficar até mais forte, porque agora não vai, o Reinhardt não vai tomar mais o Bash, né? Mas, enfim, eu acho que a Goats sai. Beleza? O Edson mandou, perguntei outra coisa antes, mas vou abusar um pouco mais. O que acho que está faltando hoje no Overwatch? E ainda na mesma linha, quais FPS que está de olho? Cara, sei lá, FPS que está de olho, eu sempre estou de olho, mas eu acho que o que eu mais jogo atualmente é o Fortnite, que não é um FPS, é um TPS, mas é aquele joguinho que você vê o carinha atirando, então é basicamente a mesma coisa, tá? Mas o que falta no Overwatch? A Blizzard dá atenção para os cenários emergentes, vamos dizer assim, um cenário que não é o foco total dela, tipo, o que é o foco total dela? Talvez só os Estados Unidos hoje, a América do Norte, talvez, mas tipo assim, vê esses cenários que estão querendo crescer, mas não consegue, cara, tanto na parte competitiva, Agora a Contenders está dando um embasamento legal aí, mas também na parte de ranked, velho, é o que eu falei, reclamei agora há pouco aí, que você chega no diamante e você fica empacado ali, está todo mundo empacado no diamante, tem galera que, eu, mano, eu considero que eu entendo bastante por ter passado muita coisa já no Overwatch, por ter ido para a Copa, Seleção, então eu entendo bastante coisa, aí você vê que tem um cara no mesmo ranking que você que não entende nada, aí você fala, caraca, o que está acontecendo, tá ligado? Isso muitas vezes não é justo, então a Blizzard acabou fazendo com que a ranked virasse um aglomerado de jogadores que tem, tipo, conhecimento zero, conhecimento 10, no mesmo lugar, então isso é horrível, então eu acho que falta um pouco desse carinho de olhar para outras regiões e também de fazer eventos, né, que não fica repetindo todo ano, cara, faz três anos que a gente está com os mesmos eventos, isso é chato, não atrai jogadores, eu mesmo não faço mais vídeo porque não é novidade nenhuma, é chato, tá, então eu acho que falta um pouquinho disso aí. Vamos lá, então, peraí, aqui, Mateus, né, então, cara, conta aí como começou a sua paixão por jogos e os jogos que marcaram sua vida e por que decidiu viver disso. Primeiro, minha paixão por jogos começou tão cedo que eu nem lembro, eu já lembro de meus pais surgirem com o Mega Drive em casa, na verdade nem lembro, eu tinha 3, 4 anos, 5, não sei, e eles jogando, meus pais jogavam muito antigamente, mano, Streets of Rage, eles eram viciados, minha mãe e meu pai jogavam de 2, Sonic, minha mãe zerava comigo por 4 dias, se um jogo chamava Kid Camaleon, que pra mim é um dos melhores jogos da minha vida, que eu acho até hoje absurdo, os jogos que marcaram minha vida, o Kid Camaleon, o Sonic The Red Hog do Mega Drive, os Marios, obviamente, Mario Top Gear 3000, Zelda Ocarina of Time, vamos ver, os Pokémons, principalmente Pokémon Cristal, marcaram minha vida, tá, e os jogos atuais, sei lá, tem muita coisa, se eu ficar falando aqui vai ficar muito grande, mas eu acho que trazendo um pouco da minha trajetória, eu já falei dos jogos antigos que marcaram, e por que eu quis viver disso? Porque eu amo, cara, eu acho que você correr atrás de algo que você sonha e que você ama é a melhor coisa, né, porque você vai aliar o seu trabalho, fazer uma coisa que você gosta com um retorno financeiro legal, né, apesar de muitas vezes não dar certo, né, mas também tem também, né, vamos lá, então, peraí, estou perdido aqui, ó, tá acabando, hein, achei que sei lá quanto minuto tá ouvindo, mas não tem problema não, o Wagner mandou, Pock, se você fosse responsável por um modo campanha no Overwatch como você faria, cara, eu faria basicamente como é o Overwatch Archives, arquivos, né, vou falar em português, que é o bagulho lá da insurreição, aquele jeito de você contar a história, eu acho que cairia muito bem, cara, é um bagulho que mescla a jogabilidade, a gameplay com os personagens falando, contando um pouco a história, com alguns filminhos que tá passando ali, e eu acho a melhor maneira, cara, quando você quer mostrar a história de um jogo, nada melhor do que você assistir algumas coisinhas para emendar uma gameplay na outra e no meio da gameplay os heróis ficarem conversando ali sobre algumas coisas, jogando a história e jogando também algumas conversas ali que, umas curiosidades, eu acho bastante legal esse tipo, cara, e se fosse fazer alguma coisa eu faria basicamente isso aí, a Blizzard já tem, já tem o molde ali, entendeu, é só ela querer fazer alguma coisa, caso ela queira investir nisso, e criar mais história em cima disso, tá, Rodolfo mandou sobre Overwatch, você acha que as recentes mudanças que a Blizzard vem demonstrando, seja na mecânica do jogo, até no contato com a comunidade, patch e as streams na base da empresa, pode ajudar nesse próximo ano? Não, não acho que isso ajudaria, tá, eu acho que realmente a Blizzard, a Blizzard sempre foi uma empresa que eu sempre falei pra vocês, ela ouve muita comunidade, mas eu tô sentindo falta disso, tô sentindo falta disso, ou ela tá ouvindo somente uma comunidade, já falei sobre isso, ela tem que ouvir as comunidades que também estão com problemas, as comunidades emergentes que querem crescer de alguma maneira, a Blizzard parece que tá cagando literalmente pra isso, isso é horrível, cara, então eu não acho que fazer streams é legal, você simplesmente adicionar coisa no jogo e não arrumar o que já existe, é melhor você fazer daquilo que já existe algo bom, do que você começar a adicionar coisa e se perder no meio disso, tá? Tu acha que eles seguem no caminho errado? Então, eu acho que estão seguindo no caminho errado sim, tá? Tanto é que Overwatch vem perdendo muito público, antes era difícil você achar fila de mestre, você achava rank de mestre 3.300, você achava diamante, hoje você é um 3.200, 3.300, você quer com platina 2.800 no jogo, então tá diminuindo, sim, e se a Blizzard não fizer nada, Overwatch, pelo menos nesses lugares menores, regiões menores do mundo, vai acabar morrendo sim, a galera vai perder a vontade, e falar de Quick Play é um pouco complicado, porque Quick Play, muita galera não se leva a sério, tá? Não é um lugar que você tem uma competição pra levar a sério, realmente, eu entendo a galera que reclama que a galera do Quick Play não joga a sério, mas eu também entendo que a galera que joga a sério, joga rank, vai no Quick Play treinar, afinal é lá que eles podem fazer esse tipo de coisa, tá? É complicado você discutir desses dois grupos aí, mas enfim, a Blizzard tem que fazer alguma coisa, cara, sinceramente, tem que fazer alguma coisa, e eu acho que tem que fazer rápido, tá? Eu pego o exemplo aí da Epic, cara, a Epic fez um, ela mesmo falou, a gente fez cagada colocando a espada no jogo, ela colocou uma espada no jogo, todo mundo reclamou, quatro, cinco dias depois, ela soltou uma nota falando, a gente fez cagada, desculpe por isso, não vai mais acontecer, a gente vai reavaliar nossos pensamentos em relação a itens lendários, foi e tirou, cinco dias depois, ela acabou, ela começou a acabar com o jogo, e do nada, ela já tirou, porque ela viu o que ela fez, mano, por que não faz um bagulho assim, tá ligado? Vê que tá acabando, por que quando tá vendo que a briguita tá acabando com o jogo, demora três, quatro meses pra fazer alguma coisa, por que tá vendo que um herói tá acabando com o jogo, uma comp tá perdurando por seis meses, por que não faz um negócio mais imediato, por que não seja mais rápido de fazer as mudanças, cara? Porque a comunidade cansa, a comunidade cansa, chega uma hora que fala, poxa, será que é isso? A gente tá sofrendo aqui, os caras vão arrumar quando isso? Aí acontece isso uma vez, acontece duas, acontece três, a comunidade fala, tá, beleza, quatro, cinco, a comunidade começa a ficar de saco cheio, tem que ser mais imediato nas coisas, mais incisivos nas coisas, não deixar perdurar por tanto tempo a ponto de perder público, porque muita gente desse público pode voltar, mas muita gente pode não voltar, então é melhor você se arriscar a não perder público fazendo algo rápido, do que você esperar que esse público volte depois, porque muita gente não volta, entendeu? Então eu acho que a Blizzard tem que ser um pouco mais direta, um pouco mais incisiva e se preocupar um pouco mais com o público dela, tá? Não preocupar em colocar coisa no jogo, mas sim deixar certo o que já tem. Eu acho que é basicamente isso. Acabou as perguntas, galera, não sei quantos minutos de vídeo deu, mas foi legal esse Fox Responde, falei bastante coisa, 20 minutos, tá ok, enfim, galera assiste aí, ou não assiste, não sei, mas o importante é que a gente fez aqui, cumpriu, tá? Todas as perguntas dos membros, as perguntas dos membros que foram repetidas, que fizeram, tá? Vocês sempre sabem disso, vocês, meu membro, se não apareceu a pergunta aqui, você sabe que eu respondi lá onde você perguntou, eu respondo todos os meus membros, muitas coisas, é coisa muito pessoal que eu acho que não tem que trazer pro vídeo, respondo lá, muitas coisas que é repetido, respondo lá, mas respondo todo mundo, porque vocês me ajudam a manter isso aqui, muito obrigado de coração, mais uma vez, se você quer se tornar um membro, tem um botãozinho embaixo, se você não é membro, ajuda comentando, mano, apoia, dá um like, também ajuda pra caramba isso aí, muito obrigado então, e até o próximo Pox Responde, valeu e falou.